A senhora que mostrou aos angolanos que o João Lourenço está a gastar o nosso dinheiro de uma forma absurda foi detida. Essa senhora, na minha humilde opinião, ela só quis partilhar com o povo o que está a acontecer na presidência da República. Ela vazou documentos confidenciais, ok, confidenciais, só que são documentos confidenciais de assuntos que a Unita bate no martelo todos os dias. Jeló realiza viagens caras, Jeló está a gastar dinheiro, sempre. Está aqui documento para provar, então, o andamento do Jeló. Tem o documento para provar? Está aqui os documentos. Prenderam a senhora? Epá, eu não sei o que será dessa senhora, minha família, mas, por favor, não vamos permitir que acabem com a vida desta senhora, por favor. Porque ela ganhou coragem e vazou os documentos das viagens luxuosas de Jeló. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui foi para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, me inscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Liga para o número 929-923302. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, ontem que foi quarta-feira, começou a circular na internet estes documentos que vocês estão a ver na tela. Esses documentos são documentos confidenciais. Documentos esses que provam, por A mais B, que o camarada João Lourenço constantemente realiza viagens de luxos, viagens caras. E somos nós, os angolanos, que estamos a bancar essas viagens inúteis. Essas viagens que não vão agregar nada nas nossas vidas. Somos nós que estamos a custear a vida mulata de João Lourenço. A técnica do cerimonial da presidência da república, que até ganha um salário normal, estava no processo da organização dos documentos. Ela pegou os documentos. Creio eu que ela pegou os documentos e partilhou com algumas pessoas. Infelizmente, os documentos vazaram na internet e deixaram os angolanos extremamente chateados. Tal como podemos ver nesta tela, minha família, Este é o documento onde está o nome das pessoas que vão acompanhar o João Lourenço nesta visita privada no dia 30 de dezembro, minha família. Acredito que, após o vazamento, eles vão mudar de data, vão mudar de tudo. Os nomes estão aqui. A esposa do João Lourenço, a filha do Jeló, a senhora Magda, o outro filho do Jeló, Henrique Manuel Pires, a filha mais famosa do Jeló, a Jéssica Lourenço, e a segunda mais famosa, Cristina Dias Lourenço. E os familiares do João Lourenço, ajudante de campo, chefe da escolta, a equipa toda, minha família, staff, muita gente, minha família. Netos, filhos e tudo, minha família. Quer dizer, não é uma visita para resolver o mambo do país, não. É só para eles curtirem mesmo o ano novo, minha família. Enquanto que o povo angolano está aí a se apertar, vamos, como é que é, Macaiabo, Conguilinguile, vamos, como é que é. O Jeló vai passar o ano novo nas ilhas, minha família, a comer do bom e do melhor. E o povo... O Jeló vai passar o ano novo. O Jeló vai passar o ano novo. O Jeló vai passar o ano novo, minha família, Estás a procurar o que? De lavar a luta. Eu quero emprego de lavar a luta. Você bem pequeno já estás a procurar emprego? Não. Tens quantos anos? Não estás a estudar? Não. Por que? Papai não fez o que? Não vai ter comida. Vives a onde? Nas casilhas. Nas casilhas? Tá. E aí estás a onde? Eu pedi comida. Pedi comida? Sim. E se não te darem comida, queres trabalhar para as pessoas te darem comida? Sim. Olha aqui. E a mamã está onde? A mamã foi em Luanda. Foi em Luanda? Estás a viver com quem? Dois irmãos. Dois irmãos? Dois irmãos. Tem quantos anos? Bom dia pessoal. Olha, vou fazer um vídeo rápido. Quero fazer um comentário dessas pontas de frango. nos armazéns, eles escrevem, né? Que é asa de frango. Temos que ter muito cuidado quando tivemos que fazer as compras da caixa. O meu esposo foi há pouco tempo ao armazém e foi enganado por esse mesmo armazém. Agora eu me pergunto. Mas isso é mesmo sério. O Ministério do Comércio, sei lá quem são vocês que permitem essas entradas. Isso mesmo é para uma pessoa comer isto. Não vale a pena deixar de entrar isso. É entrar peito de galinha. É mais fácil, é mais gostoso. Isto quem come, quem não come. Uma casa mesmo de família, uma pessoa, não importa se tem muito dinheiro ou pouco. Vai comprar isto, para comer, como isto. Muita atenção minhas manas. Muita atenção mesmo nesses armazéns. Hoje, de novo. Os chineses não são culpados. Os chineses não são culpados. Olha a população. Assim, peixe é podre. Peixe é podre. Vocês quando aparecem, as pessoas chegam de direito. Quando eu passava para não ser filmado. Vocês viram alguns vídeos. O povo angolano está a sofrer. E o gelo está a viver. Mundos e mundos, minha família. Há quem diz que não, a jovem não podia vazar. A jovem vazou os documentos porque, constantemente, a oposição está a denunciar o governo. E o governo nega as acusações. Está aí as provas. Quantos milhões o governo angolano vai gastar com essas viagens? Ou bem dizer, quantos milhões o povo angolano vai gastar para o gelo se cuidar lá nas ilhas? Quantos milhões, minha família? Está errado. Está errado. Eu acho que essa viagem aqui será cancelada ou vão mudar de roteiro. Não sei, mas já não vamos mais ir lá. Porque está tudo vazado aí. Tudo está aí vazado, minha família. E hoje foi divulgado que aquela funcionária que vazou os documentos foi detida, minha família. Segundo a polícia nacional é uma funcionária do cerimonial da presidência da república. Ela foi detida por estar envolvida no vazamento de documentos confidenciais. Será que prenderam a pessoa certa ou prenderam a pessoa errada? Também não sei também. Porque o documento vazou. Mas ninguém falou que eu é que vazei. Ninguém falou. Apenas vazou. Mas eles sabem muito bem quantas pessoas têm acesso àquelas documentações. Então, eles sabem. Eles sabem muito bem quantas pessoas têm acesso a estas documentações. Então, talvez por isso é que chegaram até esta funcionária. Talvez, embora não é ela, talvez. Mas, enfim, minha família. O que você achou? Concordas com a sua detenção? Eu não concordo. Eu acho que ela não podia ser presa, não. Não. Eu acho que não. Ok, vazou o documento, vazou. Mas ela provou que o Jelota está a gastar o nosso dinheiro todos os dias de uma forma bruta. Ela provou isso, minha família. Mas, enfim. Eu quero dar a sua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou, deixe o like. Como se partilha. Para que vocês tenham acesso a esta informação. E que Deus abençoe a Angola. E abençoe a pessoa a Chiragora. Vamos ver aqui, família. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.